Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, todos que nos acompanham aí, né, pela transmissão. Presidente, como o presidente sabe aí, eu gosto de falar de demandas, né, daquilo que a gente sai aí nas comunidades, né, nos bairros. Mas desde a legislatura passada, presidente, eu estou me segurando aí, né, mas ontem eu conversei com o presidente e eu falei que eu ia falar, ia fazer uma fala, porque não é possível, meu presidente. Não é possível. Presidente, nós somos eleitos aqui para representar o povo e fazer o que for necessário para que isso ocorra da melhor forma possível, senhor presidente. A gente trabalha aqui 24 horas, sábado, domingo, feriado, né, não tem dia. É de madrugada, é município ligando, né. No entanto, senhor presidente, nós podemos ficar reféns aí, ó, de servidores aí que, no principal, não sei o que está acontecendo, que atrasam os serviços aí. Por isso são os serviços essenciais que ajudam o município na outra ponta, no dia a dia, senhor presidente. Um projeto de lei bem trabalhado, tem foco, construído de maneira eficaz, presidente. Ajuda, sim, a população. Mas agora temos aqui na Câmara, serviço de senha, porque desde a legislatura passada eu já estou segurando, segurando. Somos 18 vereadores. Aí é fila, é fila, parece que está tendo senha do SUS. Somos 18 vereadores. Hoje em São Carlos está sendo votado 18 projetos lá. E aqui, e nosso de vereadores aqui? É um, dois que entra. Não gosto de pedir para ficar entrado por inclusão aí. Eu não gosto disso. Falaram para mim, fez todos os trâmites aí normais, e entrar hoje o projeto meu de lei. Trabalhado, iniciativa privada, tudo certinho, construído. Todo mundo na expectativa. É duro construir um projeto para sair do papel. Não é só fazer o projeto, mas construir e fazer sair do papel. Dá trabalho. Agora, você pega a ordem do dia, que estava marcado para o dia 18, é um mês de maio, um dia, um projeto meu, que a gente trabalhou faz tempo, vem trabalhando, e esse projeto não está. Aí, tem que ir para a senha. Então, é mais... Isso eu vinha segurando, segurando, mas falei que não ia dar, não. Eu só falei, era uma fila do SUS aí. Combinaram e colocaram na sessão de hoje, e não entrou. O projeto estava pronto há quase mais de um mês. Agora, eu pergunto. Por que não se coloca na ordem do dia para a votação? Temos um limite de projeto, é regimental? Passemos horas para entrar aqui na sessão, mas para acabar não tem hora. Não vem falar que é pandemia agora, porque está tudo remoto aí. Está tudo por vídeo aí. Então, presidente, peço carecidamente que revê isso daí. Quem organiza aí é a presidência, não é o legislativo, é o gabinete da presidência que tem que organizar isso aí. Isso não pode estar acontecendo. Somos 18 aí. Pergunta para os vereadores aí, se tem projeto deles na fila também. Está criando senha. Vai entrar quando o meu projeto? O meu projeto é agora de mês de maio, estou trabalhando desde março, fevereiro. Para entrar na sequência. Ter todos os trâmites. Não vou chegar no presidente, presidente, posso pôr por inclusão, pegar a assinatura dos vereadores aí? Não. Eu fico indignado. Está entrando dois, três projetos. Consultei, cabelo consultar São Carlos. 18 projetos estão sendo votados hoje de vereadores lá. Agora não só vota projetos que vêm do executivo? E os nossos? Não mostro nada. Então, presidente, peço mais uma vez o encarecimento. Dá uma olhada nisso só para concluir, presidente. Vê com bons olhos. Vê com bons olhos para a coisa fluir, a coisa andar, para a nossa emotivação. A gente trabalha, a gente não está com brincadeira. É duro construir um projeto e colocar em prática. Obrigado, presidente. E fica aí um alerta a todos aí. O que é 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 o que é?